E por fim, o fim da ideologia, do pronome neutro, podemos dizer assim, aqui em Belo Horizonte. Então foi alguma das minhas propostas que viraram lei aqui em Belo Horizonte. E obviamente que a comissão vai tratar desses temas. Temos aí o PNE, que vai tratar a respeito dos próximos 10 anos de educação no Brasil. Deputado, num país com tantos problemas, tantas dificuldades, o fim do pronome neutro deve ser uma prioridade? Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É claro que a resposta é não. Não é relevante. Calma aí. Eu vou colocar aqui a manchete de um dos jornais mais favoráveis à extrema-direita. E olha o que esse jornal mais favorável à extrema-direita falou sobre. Nem o Estadão conseguiu defender. Nem o Estadão. Eleito para a Comissão de Educação, Nicolas Ferreira não apresentou nenhum projeto sobre o tema. Deputado federal teve atuação focada em temas de repercussão midiática, lacração. E de confronto ideológico na Câmara. Procurado pelo Estadão, um jornal de extrema-direita, Nicolas Ferreira ainda não se pronunciou. É quando a gente não tem nada para falar, a gente não fala mesmo não, né? Mas a culpa disso é de Minas Gerais. A culpa disso é da gente que não leva a sério votação para deputados, para senadores. A gente precisa entender que os votos nesses caras são primordiais. O Brasil foca muito no voto para presidente, para governador e prefeito. Mas quando a gente está falando de voto para deputados, para senadores, parece que... Sabe, as pessoas parecem que... Ah, dane-se. Vou anular tudo. Vou votar em branco. Para com isso, galera. Pelo amor de Deus. Bem, comecei esse vídeo com a fala da Gabi da Geopolítica, que pode ser encontrado no perfil dela, na plataforma chinesa, porque é exatamente isso que está acontecendo com o Brasil. O Nicolas Chupetinha ser presidente da Comissão de Educação é apenas consequência desses erros. Diante dessa situação, o governo Lula decidiu reagir da única forma que pôde. O jornalista Noblá revelou que o Planalto planeja agir contra a eleição de Nicolas Ferreira para a presidência da comissão. E a sua estratégia de reação será da seguinte maneira. O governo Lula irá dificultar a liberação de emendas parlamentares de administração para deputados que apoiaram a presidência de Nicolas nessa comissão. E ainda tem mais. O presidente Lula está exigindo que o Camilo Santana, ministro da Educação, seja mais duro com esses deputados bolsonaristas e que não demole com eles. Detalhe, minha gente, disseram que nem o Nicolas queria assumir a presidência dessa comissão porque ele não tem nada a ver com a área da saúde. Nunca criou uma proposta na área de educação. Deve ter sido tudo trama do Valdemar e do Bolsonaro para tentar prejudicar o presidente Lula. E a presidente da comissão da CCJ, a Caroline de Tone, que já foi aluna do falecido Olavo de Carvalho, disse que está aberta a analisar todas as possibilidades para anistiar o Bolsonaro e todos do 8 de janeiro. É mole ou quer mais? É simplesmente inacreditável a cara de pau dessa deputada, Caroline de Tone, que foi eleita presidente da comissão de Constituição e Justiça da Câmara, falar em anistia para o Bolsonaro e para os outros golpistas do 8 de janeiro. Porém, para nossa sorte, mesmo que a Câmara embarcasse nessa babaquice, essa proposta teria que passar pelo Senado, coisa que nunca vai acontecer. Falando em bolsonaristas sem noção, o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quando perguntado sobre as denúncias, que foram feitas na ONU, contra irregularidades da operação da PM, no litoral de São Paulo, deu uma resposta que mostra realmente o lado dele. Eu lembro que alguns jornalistas tentaram pintá-lo como moderado, mas, depois dessa fala, ele é apenas mais um bolsonarista céfalo, do nível do Bolsonaro. Então, sinceramente, nós temos muita tranquilidade com relação ao que está sendo feito. E aí o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no Raio que o Parta, que eu não estou nem aí. Isso, tem uma turma profissional que está dando o máximo para proteger você, ele e a sociedade. Sim, é uma verdade isso. Mas é o papel da polícia. Não é o papel da polícia matar de maneira indiscriminada. E é papel do governador investigar, determinar a investigação. O que ele está fazendo é, já que a turma é profissional, segundo ele, está dando o máximo para te defender, tudo bem, o resto não importa, estou nem aí, se matou, matou. O que ele está falando na prática é isso. O mais grave para mim é que o presidente do Tribunal de Justiça aí de São Paulo tem que se pronunciar. Porque ele diz que ouviu... Isso do judiciário. É, ouviu muitos elogios do judiciário. Ele está dizendo que o judiciário está dando apoio a ele. Quer dizer, o Ministério Público está mandando investigar se as operações estão dentro da lei, mas ele já está com a impunidade garantida pelas palavras do governador. Eu acho que já deveria ter havido uma nota do Tribunal de Justiça de São Paulo dizendo se é verdade que o judiciário, ele não fala setores do judiciário, ele diz o seguinte, ó, essa semana tive a Intermodal. Lá tem uma série de empresários de Santos e ouvi agradecimentos. Ouvi isso do judiciário. Ele não está falando nem de juízes, de setores do judiciário. Desculpa, ele botou o judiciário. Imagino que o judiciário de São Paulo é cúmplice, é um dos sustentáculos. Para mim o maior escândalo é esse. Para finalizar o vídeo, como ainda tem bolsonaristas e gente do mercado tentando fazer campanha contra a Petrobras, porque o lucro caiu, Vejamos a fala do atual presidente da Petrobras, detonando as falácias contra a empresa. Nós estamos apresentando o segundo melhor resultado da história da Petrobras. Com um detalhe, sem vender refinaria, sem vender gasoduto, sem vender ativos estratégicos, cumprente menor em 18% em relação ao resultado que está sendo colocado como referência, que é um resultado excepcionalizado por condições que levavam a empresa ao cadafalso. A sua venda, a sua destruição. A gente não pode achar que isso aqui é ruim. De maneira nenhuma. Isso aqui não é um vice-campeonato. Isso aqui é o resultado real desta máquina rodando como ela tem que rodar, sem vender peça, sem maltratar ninguém. É o maior lucro das empresas brasileiras abertas. É o terceiro maior das empresas globais de petróleo, as nossas congêneres. 13 recordes operacionais foram batidos nesse ano da nossa gestão na exploração e produção, no gás e energia, no refino, no processamento de gás, na logística, nas patentes e na engenharia. 13 recordes e, contando, reduzimos a dívida em 6 bilhões de reais. Então, pessoal, em relação aos dividendos, por exemplo, é um total de 72,4 bilhões que vai ser distribuído no ano. Ano 23, relativos ao ano 23. É bom. E isso que vai ser colocado em reserva é reserva para pagamento de dividendos. Esses números mostram que a gente está no caminho certo. Está construindo uma Petrobras cada vez mais sólida, que gera valor para a sociedade. E nós estamos nos preparando também para enfrentar com responsabilidade inúmeros desafios, inclusive alguns desconhecidos, desse mundo em transição. Nosso trabalho sempre vai ser pautado pela ética e transparência, com sólida governança e responsabilidade em todas as decisões. Os sucessivos recordes de valor de mercado, desde que assumimos essa gestão, comprovam que essas nossas decisões foram acertadas.